Logo no início, a gente não está falando de um RG, de um CPF apenas, ou não necessariamente, a gente está falando de tempo de tela, a gente está falando de onde o usuário clica, a gente está falando de quais os conteúdos que estão ali dentro, quer seja seu e-mail, sua agenda, como a Marina falou, quer seja o conteúdo da sua aula ou da gravação da sua aula, caso você esteja dando uma aula por uma videoconferência. A gente está falando do histórico todo de cada um desses usuários, o que foi que ele acessou, quando que ele acessou, qual clique que ele deu, o que ele acessou antes e o que ele acessou depois de entrar nessa plataforma, e por aí vai. O discurso, geralmente, dessas grandes plataformas, Google, Microsoft e tudo mais, vai muito na linha do que a Marina comentou, de que são dados anônimos, a gente não está interessado no que o Alex está navegando, no que a Marina está navegando, no que o João está navegando. A gente coleta esses dados porque a gente enxerga a massa e, a partir da massa, a gente tira um resultado, uma melhoria. No caso do educacional, a gente não vende publicidade de maneira direta, ou pelo menos esse é o discurso, embora as ferramentas anexas podem ser usadas para vender publicidade, como a Marina acho que também comentou, mas a gente tem essa massa de dados que, embora elas sejam anônimas, muito entre aspas nisso, elas podem ser usadas para qualquer finalidade. E qual que é o problema? Quando a gente fala de privacidade, cuidado, termos de uso, LGPD e por aí vai, a gente está falando que a gente não sabe o que eles coletam. A gente tem uma vaga ideia e aí quando a gente vai para o âmbito educacional e quando a gente pega tudo isso, todas as ferramentas, que aparentemente são gratuitas, e isso chega no aluno, nas famílias e por aí vai, e aliado aos dados todos que foram trazidos, de que essas crianças, esses adolescentes e essas famílias usam dados móveis, elas usam o celular em larga escala, mesmo com as limitações relacionadas à banda e tudo mais, a gente está falando que esses e-mails institucionais, teoricamente educacionais, estão agora dentro do celular, e que, portanto, muitas das coisas que são usadas no celular também estão sendo vistos por essas empresas. Quais aplicativos estão instalados? Quanto tempo você passa dentro desses aplicativos? E tudo isso fica fixado, entre aspas, a um identificador de quem é o Alex. E aí, de repente, o Alex, que era um mero professor, ele passa a ser o Alex que acessou um site antes, acessou um site depois de dar aula, durante a aula ele clicou naquilo, clicou naquilo outro, usou tais recursos, a aula do Alex, o conteúdo do Alex foi este, os alunos que interagiram com esse conteúdo fizeram isso e aquilo, e a coisa vai sendo complexificada ainda mais e gera essa base de dados gigantesca, que a gente chama de big data, de maneira bem genérica, mas que ela é analisada depois, e depois isso é usado para NFINS, que a gente não sabe quais são. E aí, entre eles, obviamente, estão as questões mercadológicas, de maneira direta, como a Marina citou, alterando as próprias ferramentas, ou de maneira indireta, que é vendendo publicidade, né, alimentando uma inteligência artificial por trás, que vai ser produto também em alguma medida, e vendendo solução, inclusive. A gente está treinando as máquinas, a gente está treinando essas inteligências artificiais para uma empresa externa, que não é nacional, se ela fosse nacional, não é que não teria problema, mas a gente estaria falando de outras coisas, e a gente estaria falando de um outro âmbito, inclusive jurídico, né, mas por serem internacionais, a gente tem questões de soberania, e por aí vai que a gente tem, coloca na equação.